Festa Country, uma festa gigante, com gigantes da arena e gigantes da música. Saldir meu amor, tô chegando, vou te beijar e muito. Sábado é dia de axé pra Rio Novo e o bar se acabarem. E no domingo uma explosão de alegria com muito axé e funk pra todo mundo. Festa Country 2009 do tamanho da sua alegria.